E aí, gente? Tá nessa época de Black Friday e eu vim esfregar na cara de vocês os livros que eu paguei mais barato. Teve livrão que eu paguei vintão, teve muitos livros que eu paguei dezão e eu vou mostrar tudo pra vocês. A maioria dos livros que eu paguei mais barato eu comprei principalmente na Bienal, porque quando eu fui na Bienal, né, as outras vezes que eu fui, e tem vlog aqui no canal, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, pra vocês sentirem essa deliciosa que é a Bienal. Gente, a Bienal é um evento incrível que você vai com vários... Nossa, gente, você encontra vários leitores e tem muito livro barato, gente. Tem muitos estandes de livros baratos que eu, meu Deus, eu me fiz a festa. Mas também tem vários eventos. A Bienal é um encontro de leitores, é o maior encontro de leitores da América Latina. E, assim, é muito legal pelas pessoas que você encontra, pelos eventos que tem, pelas programações, pelas promoções, por tudo. E vai ter a Bienal esse ano, vai acontecer no Rio, vai acontecer no Rio Centro, lá na Barra da Tijuca, e você pode comprar o seu ingresso, você pode ir. E a Bienal desse ano, ela vai ser híbrida, ela vai ser tanto online quanto física. Então, assim, você pode comprar o ingresso antecipado e você escolhe qual turno você vai querer ir, porque eles estão com várias medidas pra garantir a segurança, né, por causa do Covid. E vai acontecer, e vai ter muita coisa legal. E a Bienal vai começar dia 3, na sexta, e ela vai até do dia 12, no domingo. E você pode usar esses dias pra visitar, ou você conferir os eventos que vão acontecer online. Então, se você quiser ir visitar a Bienal, você tem que comprar o ingresso no site antecipado. Eu super indico que vocês comprarem antecipadamente, pra vocês evitarem filas e evitar aglomerações. Eles planejaram o evento pra realmente garantir maior segurança pra gente. Então, ter maior distanciamento, ter menor número de gente, e garantir a limpeza necessária e tal. E assim, se você comprar no site antecipadamente, você escolhe o turno que você vai querer, porque agora tá de turnos, então você escolhe o turno da manhã ou o turno da tarde. E é muito interessante, gente. Vale muito a pena um evento, assim, de leitores... Ai, eu não sei explicar a vibe da Bienal, mas é um negócio, sim, que eu fiquei morrendo de saudade. O ano passado eu fiquei muito triste, porque não deu pra ter. Mas esse ano tem, e esse ano eu não vou conseguir ir, infelizmente. Mas eu vou assistir online. E ano que vem eu vou estar na Bienal. Então, ano que vem, gente, vocês... Marcam aí na agenda de vocês, vocês vão me encontrar na Bienal. Esse ano não deu, esse ano só online. Mas ano que vem eu vou estar lá, pode ter certeza. Mas eu vou deixar ali nos comentários, o primeiro comentário fixado. Informações a mais específicas e técnicas sobre o evento, se você tiver interesse. Mas o link eu vou deixar aqui na descrição e também lá no comentário. Então, fica ligado, entra no site da Bienal, vê todos os eventos que vão ter. Vai ter muito autor convidado, vai ter muita coisa legal, muita exposição. Muitas editoras vão estar lá. Então, fica ligado na Bienal. Então, mudando de assunto, antes de começar a mostrar os livros, eu gostaria de dizer pra vocês que eu tenho meu Planner 2021... Dois, né? Eu sempre confundo as datas. Enfim, o Planner 2022 tá à venda. Eu que fiz. E tá lá na minha loja. Eu sempre deixo aqui na tela e ali na descrição. Aquimera.com.br E tem os brindezinhos e vai entrar na Black Friday. A Black Friday vai durar até o dia 28. Então, corre lá pra comprar o seu Planner com desconto. São limitados e exclusivos, gente. Você não vai encontrar em lugar nenhum. E realmente, tá acabando. Já vende mais na metade. E quando acabar, acabou. Não vai ter segunda tiragem. E os brindezinhos também. Tá tudo fechado aqui, porque eu tô impedindo de tirar. Mas vai lá conferir. Então, vamos começar a mostrar aqui os livrinhos. Beleza? Então, gente. Na Bienal, quando eu fui, comprei esses livros. Tinha uns estandes de R$10,00 e uns estandes de R$20,00. Então, assim. Tinha um monte de livros de encaçar. Literalmente, garimpando ali. Teve vezes que eu fiquei de joelho, assim. Cavocando, abrindo. Tinha uns livros que eu encontrei aqui. Que tava, tipo, abaixo. Tinha as estandes. Normal que tinha os livros mais populares. E aí, tinha os livros, assim, enfiados. Eu gosto muito de livros de suspense e tal. E aí, geralmente, esses livros, eu acho que são livros que... Ah, eu não sei como que eles chegam lá pra ter R$10,00. Mas são livros muito bons. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu paguei R$10,00. O Drácula Apaixonada. Esse livro eu tinha lido. Daí, eu crio físico e comprei R$10,00. Gente, presta atenção. Um livro de 390 páginas. Muito bonitão, assim. R$10,00. Vocês tão entendendo? Meu, eu acho que, assim. Nessas promoções que estão tendo hoje em dia. Eu ainda tô com a cabeça em 2017, 2018. Onde eu pagava R$10,00 um livro desse. E era isso, entendeu? Tipo, ok. Super comum, sabe? Eu também. Esse livro aqui é um reconto do Drácula. Então, vai focar na Mina Murai. E é tipo... É um livro que eu gostei muito. Mas eu detestei o final. Então, o final é meio... É meio anticlimax, assim. Se você for ler. Se você gostar muito do Drácula, etc. Aqui vai focar mais na Mina. E é uma história... Quando eu li, eu achei muito bem construída. Eu achei a personagem muito bem desenvolvida. E focado e ambientado e tal. Então, se você gosta de Drácula, talvez... Esse nome é ridículo, tá? Mas o livro eu achei muito melhor do que o nome e a capa, tá? E aí, eu comprei. Depois que eu tinha lido, porque eu gostei demais do livro. E aí, gente. Eu também comprei esse aqui que eu li esse ano. O Guardião Invisível. Esse livro é um best-seller na Espanha. E eu paguei 10 anos também. Gente, esse livro eu lembro que eu comprei ele. Eu tava lá nesses estandes de 10 anos. E tava enfiado lá embaixo. Eu captei ele. E daí eu vi aqui. Best-seller na Espanha. E eu lembro que eu... Eu sempre gostei dos livros da Record. Dos livros de investigação e suspense que a Record traz. E eu li esse aqui e eu falei... Cara, 10zão. Se eu não gostar, depois eu só troco no Scooby. Não tem problema nenhum. Então, eu trouxe pra casa e eu li. E eu gostei muito. Eu só fui ler esse ano, né? Depois de uns 3 anos que eu comprei. Mas eu gostei demais. E caramba! Eu não sei mais se tem esse livro pra vender. Mas... 10zão, cara. 10zão. Tá entendendo? Um suspense muito bom. 10zão. Eu também comprei esse aqui, Entre Mundos. Esse aqui é o segundo livro dessa autora que eu li. Eu li o primeiro substituto que eu reli. Acho que esse ano ou ano passado. Não lembro. Mas a releitura não foi tão agradável assim, né? Eu vou fazer um vídeo de releitura depois. Mas esse aqui vai falar sobre uma menina. Que ela é filha de Lilith com o Satã. E é essa história de fantasia. E ela tá ali. Ela é uma adolescente. E ela meio que tá indo pro mundo humano. Não sei o quê. Ela é diferente. E ela meio que quer se encontrar ali. O que que ela é e etc. E quando eu li, ele tem... Ele tem aviso de conteúdos pra drogas e coisa assim. Mas eu gostei muito de quando eu li. E eu paguei 10zão nesse livro também. Olha só. Ele tem hot stamp. E a capa dele é soft touch. Que saiu aqui na lombada, como sempre. Mas... Também. Dá recorde também. 10zão. 10zão. Vocês estão entendendo? 10zão. Outro que eu paguei 10zão foi esse aqui. O Filho da Fenticeira. Esse aqui eu não li ainda. Exatamente. Comprei faz 200 anos e não li ainda. E esse aqui também dá recorde. E... E esse livro aqui, aparentemente, é um infanto juvenil. E... Tá dizendo aqui que é perfeito pelos fãs de New Game. E eu comprei pela capa mesmo. E pelo nome. O Filho da Fenticeira. E a capa era engraçada. E custava 10 reais. E o Infanto Juvenil. Eu falei. Beleza. É isso aí. Talvez, né? Vamos lá. E ainda tá aqui. Tem muito livro que eu comprei nessa época. Muito mesmo. Que eu já passei pra frente. Principalmente porque eram livros jovem e adulto. E aí eu dei pras bibliotecas. E aí eu vou falar mais sobre isso no vídeo que vem. Que vai sair segunda-feira. Marca aí na agenda, gente. Segunda-feira vai sair um vídeo. E se você já tiver assistido no futuro. Eu vou deixar aqui nos cards. Tentar deixar aqui nos cards. Ou procura lá no meu canal mesmo. Só jogar o assunto barra paludeto que você encontra. E... Eu mostrei os livros que eu dou. Bastante livro pra escolas. Porque eles precisam muito. E esse aqui. Eu dei muito livro que eu comprei de 10 reais pra escola, gente. Muito mesmo. Muito. E aí eu comprei também. Este livrão aqui do Val McDermie. Sombra de um crime. Tá até escrito aqui, ó. Livro de saldo. Porque, tipo, gente. Realmente vocês não estão... Nossa. Só quem foi que sabe. Só quem foi que sabe sentir. Pra vocês terem uma noção. Quando eu fui pra Bienal. Teve um ano que eu fui pra Bienal. E eu levei duas bolsas. Eu levei uma mochila. E uma mochila dentro da mochila. E aí eu levei roupinhas super leves. Eu ia ficar lá três dias. E eu levei, tipo... Três vestidinhos super leves. Assim, coisas pra trocar de roupa. Mas que nada que eu ocupasse espaço. E o sapato foi o que eu fui no pé. E, gente. Eu enchi tantas bolsas de livro. Que eu voltei com a mochila nas costas. Com a outra mochila do lado que eu tinha que levar. E com mais algumas sacolas que eu tinha comprado umas coisas lá. Gente, eu cheguei tão muambeira que eu não conseguia andar. Eu tive que enganchar um do lado. Outro do outro. E a mochila nas costas. Pra eu conseguir me equilibrar. Pra voltar pra casa de avião. Gente, vocês não estão entendendo. Porque eu não podia despachar a mala. E os livros eram tudo isso aqui. Gente, dez anos, sabe? E aí os livros são pesados, né? Esse aqui, as páginas são brancas. Mas Val McDermott é uma autora de crime também. Eu não li ainda. Porque são livros muito gore. São livros muito pesados. Assim. Eles são muito explícitos. Então, ainda não tive... Ainda não senti, né? Coisas pra ler. E tinha uma indicada desse livro. Daí eu comprei. Inclusive, eu comprei outro, né? Porque tava na promoção. Tava dez pilas. Então, eu falei. Vou comprar outro. Esse aqui é mais leve. Por causa da página. Esse aqui, as páginas já são amareladas. Você viu que página amarelada é mais leve do que página branca? Que é pela porosidade do livro. Enfim. Daí, esse aqui. Eu comprei também dezão. E foi dez. Gente, muito bom. Você sai e encher. Tipo, você comprar. Tipo, cinco livros. E dá, tipo, só cinquenta reais. Que às vezes é o valor de um livro que você compra. Cara, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Enfim. Os dois eu não li. Mas eu acho que eu tenho mais um do Val McDermott. Aqui na minha estante. Mas é outro. Acho que eu paguei outro. Eu não sei quanto que eu paguei. Eu não sei de onde que veio. Mas esse aqui eu tenho certeza que foi da Bienal. Porque eu assisti os meus vídeos antigos. E eu paguei dezão cada um. Me diz aí. Quando que você vai comprar tudo isso de livro por dez reais? Se não seja na Bienal. Fala pra mim. Outro que eu comprei também foi a Guerra Civil. Na época tava aquela... Na época ainda ia lançar o... Os Vingadores Guerra Civil. E eu já tinha lido o livro. E eu queria o físico. E eu comprei também dezão. E eu comprei outro da Marvel que eu já mandei pra biblioteca. Mas dezão. E esse aqui vai falar sobre a história do quadrinho. Então a Guerra Civil que aconteceu nos quadrinhos. Só que ele é meio que readaptado para o livro. Tem algumas modificações. E aí eu li pra assistir o filme, né? Porque eu sou meio viciada em Marvel e tal. Mas eu não gosto de ler quadrinho. Então eu comprei o livro. Porque nessa época eu tava tipo super surtada. E eu paguei dezão e foi... Ai, gente. Que deleite. Outro também que eu paguei dezão foi esse aqui. Admirável Mundo Novo. Do Aldous Huxley. Só que esse aqui eu não li ainda. E ele tá com a capa diferente. Esse aqui. A capa dele é a capa da Folha de São Paulo. E eu paguei dezão também. E assim. Como ele era um livro meio que de série. E eu não gostava muito da capa dele. Eu refiz a capa dele. Quando eu trabalhava na gráfica. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Então eu diagramei essa capa. Inclusive eu errei aqui, né? Centralizado, etc. Mas enfim. Eu fiz a capa. E aí eu mandei imprimir. E aí o meu livro é único. Exclusivo. E limitado. Aí a gráfica que eu fiz. Eu vou gravar o processo inteiro deles. Montando esse livro. Então se você quiser assistir. Assiste ali em cima. Então eu comprei aqui também dezão. E aí eu refiz a capa de graça. Então tá aqui um livro único. Exclusivo. Gastei dez reais. Outro que eu paguei dezão também. Foi a menina que conversava com o verão. Gente, eu amo, amo, amo esse livro. E tinha muitos livrinhos assim de dezão. Esse aqui é um livrinho muito, muito delicioso. Ele tem outro nome hoje em dia. Eu acho que é Temporada de Segredos. Alguma coisa assim. Mas eu gosto muito dessa capa antiga. E aqui vai falar de uma menininha. Que ela perdeu a mãe dela. E aí o pai dela manda ela e a irmãzinha dela morar com as avós dela. E aí ela meio que vai tentando superar esse luto da mãe dela. E aqui tem muito a referência da cultura celta. De ciclos. Então ela vai encontrar o verão. E daí o verão tá lutando contra o inverno. E tem essa coisa desses ciclos da vida e tal. E aí nisso ela vai meio que encontrar conforto. E é muito fofo. Ele é uma personagem muito querida. Gente, quando eu li foi muito delicioso. Então dezão também, cara. E por último dos dezão. Esse aqui eu comprei também por dez. Gente, olha o tamanho desse livro. Dez pila. Esse aqui eu não li ainda. Eu comprei principalmente por causa do filme. Sombras da Noite, né? Do Tim Burton com o Johnny Depp. Não sei o que. E eu gostei. Eu gosto muito do filme. Muito mesmo. E aí eu comprei o livro. Esse livro é baseado na série. Porque daí depois eu descobri que tinha uma série de televisão. Que o filme se baseou. E esse livro se baseou na série pra fazer o livro. E é uma história de vampiro, de fantasia. E tá aqui na minha estante. Eu não sei se a capa é muita bonita, né? Mas paguei dez pila também. E foi um deleite. Daí tinha também os estandes de vintão lá. E eu vou mostrar pra vocês dois livrinhos que eu paguei vintão. O primeiro foi filme noturno. Esse livro hoje em dia deve estar custando uma imagem de sessenta, setenta reais. Porque ele tá esgotado. E gente, o mais legal nesses estandes de dezão de vintão. É que tem muito livro. Que tipo assim, não é tão famoso assim. E que hoje em dia ficou esgotado. Muitos livros estavam vendendo lá. E esse aqui é um deles. Eu paguei vintão nele. Tinha um indicado. E eu comprei. Eu falei, ah, vamos lá ver. E eu gostei muito de quando eu li. Eu achei muito envolvente. Ele é meio melancólico. Meio obscuro. Meio noir. Assim, sabe? Um negócio. E eu gostei muito dele. Paguei vintão nesse livro. E jamais que eu compraria vintão nesse livro. Se não fosse naqueles estandes. Outro que eu paguei vintão também foi esse gigantesco aqui. Mulheres Perigosas. Esse aqui é um compilado de contos. Que eu li também. Esse aqui tem vários autores muito conceituados. Então deixa eu mostrar pra vocês. Tem, por exemplo, o George R. R. Martin. Tem... É... Brandon Sanders. Os outros eu não sei quem é. Mas beleza. Tem um monte de autor aqui. Que tem esses universos de fantasia e tal. Essas séries muito grandes. E aqui tem tipo como se fossem os spin-offs de algumas dessas séries. Então, por exemplo, aqui tem um spin-off de Game of Thrones. Onde tem uma Targaryen e etc. Tem esse... O Brandon Sanders. Que provavelmente é da série que ele fez também. Então tem muitos autores aqui que escreveram um conto. Livro gigante. Demorei muito pra ler, mas eu consegui. Tem uns contos melhores que outros. Tem uns que eu gostei mais que outros. Mas todos eles vão focar em Mulheres Perigosas. E eu achei isso muito legal. Então eu comprei por causa dessa premissa. E aí eu acabei lendo. E foi muito bom. E foi vintão, cara. Vintão esse livro. Daí, né? Na internet da vida antigamente. Tinha livro, né? Que você pagava também esses... Mais ou menos esses valores. E eu vou mostrar alguns pra vocês. Que eu tô aqui aberto. A nota fiscal. Pra mostrar pra vocês. Os livros que eu paguei baratinho também. Então a gente começa por um livro que eu paguei R$11. Que foi esse aqui, Miniaturista. Esse livro aqui tem um filme hoje em dia. Eu não li o livro. Mas eu achei ele muito legal. E ele tem essa vibe de livro de suspense. Esse thriller que passa numa época antiga. Meio vitoriana. Essas coisas assim. Tipo essa vibe da capa. E é uma mulher que tem uma casa de boneca. Um negócio assim. Não sei o que. Talvez eu leia ele. Porque eu... Ele parece me passar a mesma vibe. De... Daquele livro... Que eu esqueci o nome. Mas é da Darkside. Que eu esqueci o nome dele. Mas vou deixar ele aqui na capa. Talvez me passe a mesma vibe. Eu não sei se é. Porque eu não li esse aqui ainda. Mas eu paguei R$11. Ah! R$11 eu paguei nele. Daí um que eu paguei quinzão. Foi o Exorcista. O Exorcista do William Peter Blatt. Ele tem dois olhos assim. Olha. Eu li também. Esse livro não funcionou muito bem comigo. Eu não consegui entrar nessa história. Nesse mundo. Acreditar tudo nisso. Tipo assim. Porque tem essa coisa da desconfiança. Mesmo se seja um livro de ficção. Etc. Você tem que comprar a história. Eu não comprei. Eu não consegui. Mas eu paguei quinzão nesse livro. Foi ótimo. Então... Tá aqui. Não sei quanto que ele tá custando hoje em dia. Mas eu paguei R$15,90. Uns anos atrás. Tá? Só pra fazer invejinha pra vocês. E daí. Esse livro aqui. Eu paguei R$15,70. Que foi Alucinadamente Feliz. Esse livro aqui também. Ele tá meio que esgotado. Pelo que tinham falado pra mim. Então ele tá custando em média R$80. E ele tem uns brilhos na capa. Eu gostei muito. Muito. Muito dele. Quando eu li. Foi um livro assim. Que ele fala sobre ansiedade. E vai contar realmente a vida da Jane. A Jane é uma comediante dos Estados Unidos. E ela tem ansiedade. E ela vai contar meio que a luta dela. Com esse transtorno mental. E é muito hilário. É muito divertido. Ela tem horrores assim. É tipo como se fosse um livro de crônicas. Da própria vida dela. Então não é uma história assim. Grande com o começo, meio e fim. E etc. Ela contando a vida dela. Mas é muito engraçado. E eu paguei quinzão. E hoje em dia ele tá R$80. Nossa gente. Eu gravei um vídeo né. Vou deixar aqui também. Tentar deixar nos cards. Se não achar, você pode deixar na descrição. Um vídeo de livros que eu paguei baratinho. Que hoje em dia tá custando o rim e os olhos. E teve muitos que vocês falaram nos comentários. Que eu não tinha percebido que custava tão cara assim. Esse é um deles. E tem mais. E aí também. Eu comprei esse aqui na Bienal. Mas eu não lembro quanto que eu paguei. Mas eu paguei barato. Porque pra mim barato é menos de R$25. Então eu paguei barato. Que foi esse livro aqui. A Guerra dos Tronos. Do George R. R. Martin. É o livro 1. Quando eu comprei. Eu achei que era todos os livros. Ou sei lá o que eu achei que era. Mas enfim. Eu não achei que era isso. É edição ilustrada. Então ele tem tipo os mapas. E aí ele tem também imagem. Ele tem ilustrações. No meio dele tem ilustrações. Deixa eu achar. Tem ilustrações coloridas. E muita gente ficou desesperada pra ir atrás desse livro. E ele meio que esgotou. Porque ele é o primeiro livro. E não publicaram o resto da série. Então ele é meio que coisa única. E hoje em dia ele tá custando os olhos da cara. Gente, tá os olhos e o rim. E todos os órgãos mais importantes aí. Que ele tá sendo vendido por R$288. E eu paguei muito barato. Certeza que eu não paguei... Gente, eu não paguei R$30 nesse livro. Certeza absoluta. Mas eu não lembro o preço de cabeça. E aí, outros dois livros que estavam em promoção um tempinho aí. E eu aproveitei. E aí agora, gente. Vocês vão ficar chocados. Prepara. Esse aqui eu paguei mais de R$20. Eu paguei R$50. Mas eles estavam... Foi uma promoção desses dois livros que custaram... Todos os dois custaram R$113. Então, são dois livros também que estão super caros hoje em dia. O primeiro é Harry Potter e a Magia do Cinema. Este livro aqui eu paguei R$53. E ele é uma edição, assim, do filme. É edição completa. Ele tem uma jacket. Deixa eu tirar a jacket dele. E ele vai falar do filme inteiro. Então, assim... E o mais legal é que ele tem, tipo, conteúdos interativos. Então, tipo, você abre a carta de Hogwarts. Tem a carta aqui. Tem um monte de coisa pra você destacar. Tem, tipo, adesivos. Esse aqui é adesivos. Tem, tipo, um monte de coisa. Tem, tipo, convite do baile. Tem um negócio de quadribol. É muito interativo. É muito legal. Eu já li o livro inteiro. Porque eu tava nessa vibe de Harry Potter. Olha só. Tem os posters aqui. Isso é tira e tá tudo em português. Não, esse aqui não tá em português. É em inglês. Mas, enfim. Tem vários posters aqui. Eu não vou tirar porque é difícil de colocar. Mas fala sobre todos os filmes. E eu paguei 53 reais nesse livro. Que hoje em dia você não encontra pra comprar. Gostaste. Gostaste. Porque eu gostei muito. E aí, o outro livro que eu paguei 59. Um pouquinho mais caro foi esse aqui. O livro das criaturas de Harry Potter. Esse aqui, ele não é interativo. Ele é colorido. Ele vai falar sobre os animais que apareceram nos filmes. Então, é focado nos filmes. Então, daí tem uma página pra cada animal. E no final, ele tem um poster com meio que um catálogo de todos os animais. E eu paguei nesses dois livros, assim, 113 reais. Que é um valor, assim, que você não encontra hoje em dia pra comprar. E, gente, esses foram, acho que, umas melhores comprinhas, assim, que eu já fiz de livro na minha vida. Olha o privilégio, cara. Olha o privilégio. Eu lembro que quando eu comecei a comprar os meus livros, eu comprei numa loja, inclusive, que nem existe mais. E... Porque muitas lojas são assim. Eu acho que eu aproveitei, né? Fala sério. E aí, eu quero saber de vocês qual foi os livros mais baratos que você comprou. Escreva aí nos comentários. Diz pra mim, estrega na cara de todo mundo. As promoçõezinhas. Gente, é isso. Esses foram os livros que eu paguei mais barato na minha vida. Beijo grandão pra vocês. E até o vídeo que vem, que vai sair na segunda-feira. E aí, eu quero saber de vocês.